Você me encantou demais Mostrou seu coração do que ele é capaz Por isso eu quero te dizer Que a flor dessa canção sempre será você Seu beijo despertou paixão Desculpe se me apressei, mas nada foi em vão O que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Apaixonou Alucinou Alucinou Desculpa, sou Meu coração Parará Você me fez sonhar demais Chegou, sorriu, beijou, mostrou como se faz Por isso eu quero te falar Que o mais dessa canção Eu fiz só pra te dar Seu jeito lindo fez a ter Fiquei em vento vulcão Fervendo por te ver E o que eu desejo a você É que os deuses do amor estejam a te proteger E que o verão do seu sorriso nunca acabe E aquele medo de viver um dia se torne um grande amor Vou te falar, mas acho que você já sabe Apaixonou Alucinou Descompassou Meu coração Parará Meu coração Parará Meu coração Parará Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração